Salve acelerados! Olha, hoje teoricamente era dia de acelerista, mas ficamos tanto tempo sem o News que está sobrando notícia boa para dar para vocês, segundo o nosso caro Bola. Esse vai ser um acelerio News temático, aliás, falando muito de SUVs e SUVs. Eu achei que ia ser News, porque a gente está de pé, né? Ah, exatamente. A gente estava sentado na hora que não tinha banquinhos, entusias de chegar a News. Você já sacou? Muito bem, você é um cara muito esperto e começamos com um belíssimo e estiloso BMW X2 que mal foi lançado lá fora e já tem data para ser vendido no Brasil. Ele chega aqui a partir de março, apenas com motor turbo 2.0 de 192 cavalos e câmbio de 8 marchas. Pena que a tração é dianteira. A plataforma é a mesma do X1, mas ele tem um desenho mais malvadão, um pouco mais baixo ali, para pegar um outro tipo de público. Os preços ainda não estão confirmados, mas a própria BMW admite que o X2 mais barato vai ficar por volta de 230 mil realesas. É um chequinho pesado, não? É, vai ser difícil convencer, eu acho, as pessoas a fazer o pulo do X1 para o X2 porque o X2 vai estar com uma diferença de preço significativa. Você não acha que vão ser públicos bem diferentes? X1, X3 e X2? Eu acho que o cara do X2 é outro... É, eu acho que a BMW está achando isso. Ou não teria feito o X2. É outro cara. Ficou meio que um GLA da BMW aí. É verdade. Esse visual de hatch bombadão ao invés de SUV. Só talvez esse pulo também não faça muito sentido. O X2 é menor que o X1. Exatamente. É um cara mais estiloso, né, Mamu? Que nem você, solteiro, bem sucedido, rico. Muito bonito. E que quer andar com um carro que tem esse logo aqui do CSL na lateral. Muito bonito. Ficou muito bonito. Bota aí o nosso áudio. Muito bonito. Ele tá com barba, né? Falando em sensualidade, apimentando um pouco mais a mistura com outro alemão de respeito aqui no News, o Audi SQ5, que já está em Terra Brasilis e foi conferido nos stories lá de arroba acelerados pelo nosso glorioso Marcelo Moro, popular Mamu. Muito bonito. Põe os stories aí. Se o Q5 não é suficiente pra você com os seus 252 cavalos, a solução é esse aqui, ó. Audi SQ5, a versão mais apimentada do SUV. Muito bonito. Aqui o emblema indica é um V6 de 354 cavalos. Ou seja, são 102 cavalos a mais do que no Q5 normal. Quem já viu o Q5 2.0, o convencional andando, sabe que não é um carro devagar. Agora, você imagina um carro com 102 cavalos a mais e 51 kg de torque. Esse V6 ficou um canhão. O SUV esportivo mantém a base do Q5 tradicional e adiciona o motor 3.0 V6 turbão com 354 cavalos e 51 kg de torque aliados à tração integral. Com isso, o SQ5 vai de 0 a 100 em 5 segundinhos e chega nos 250 por hora limitados eletronicamente. Tudo isso pela pechincha de 400 mil argolinhas douradas aí. Se você... Tá bonito. É uma boa opção. O painelzão ali parece o do R8 também, com o contagiro central. Se você quiser, deve ter várias configurações, né? Você muda ali. A gente passou um tempo, uma vez, fizemos uma viagem longa com um RS Q3. Foi um carro que me agradou muito nessa versatilidade. Eu acho que o SQ5 vai entrar nesta mesma tocada aí de um carro muito capaz de fazer muitas coisas bem. Continuando ainda em SUVs, hora de falar de um dos mais legais que a gente andou em 2017, o Peugeot 3008, que ganhou uma nova versão topo de linha, a Griff Pack. Por mais R$ 9 mil, ela adiciona um pacote de segurança ativa com frenagem automática de emergência, alerta de mudança de faixa e de colisão frontal. O conjunto mecânico segue o mesmo, muito bom aliás, formado pelo motor 1.6 turbo de 165 cavalos e a transmissão automática de 6 marchas. O 3008 Griff Pack sai por 155 mil leões douradinhos. É uma opção porque a galera que compra esse carro, segundo a própria Peugeot comentou aí em uma apresentação, eles querem mais coisas, né? Por isso que eles trouxeram essa versão mais completona aí do carro. Saímos do mundo dos SUVs reais para mostrar um completamente surreal. É claro que estamos falando do Urus, o mais novo Rambo Lambo, o SUV aí da Lamborghini. Super SUV traz o motor V8 4.0 Biturbo de 650 cavalos e 86 quilos de torque e é capaz de acelerar o SUVzão até os 100 por hora em menos de 4 segundos, enquanto a velocidade máxima passa fácil dos 300, suficientes para dar ao Urus o título de SUV mais rápido do mundo. Nos Estados Unidos ele vai custar a partir de 200 mil dólares e a expectativa da Lamborghini é que ele sozinho represente 50% das vendas da marca e eu já adianto, vai vender que nem água. Até porque o F-Pace na Jaguar subiu as vendas deles aqui no Brasil em 80%, isso porque ainda não é nem o E-Pace que é mais barato. Imagina o Urus aí, 200 mil dólares é mais barato que um Huracan de entrada, é mais ou menos o mesmo preço? É o mesmo preço. Não, mas ele vai ser o Lamborghini mais barato. Mais barato? Ele será o Lamborghini de entrada. Então vai vender que nem cachorro-quente saindo do estádio. Ainda no mundo dos SUVs 100 mil reais... Rápidos parientes... Cachorro-quente não vende muito saindo do estádio? Pernil saindo do estádio. Aqui no Brasil o Urus vai custar na casa de 2 milhões de reais. É, eu imaginava até mais. Agora aguarde o SUV da Ferrari que vai ser feito mais cedo ou mais tarde, aí sim teremos uma briga de titãs. Ainda no mundo dos SUVs irreais, não podemos deixar de falar dele. O monstro rei, o deus da lama, o Mercedes Glandenwagen... Como é que é mesmo? Glandenwagen, né? O carro preferido do Bola, né? Muito bom. A nova geração apresentada lá no Salão de Detroit atualizou levemente o design malvado quadradão dos anos 70, que aliás a gente gosta muito. O Bola principalmente. Mas revolucionou aí a parte interna do SUV alemãozão. Ficou bem legal. A maior novidade é a imensa tela de quase 25 polegadas... Essa aqui? Não. É mais ou menos essa daqui. Troca aí. Que une ali o painel de instrumentos e a central multimídia. Legal é que junto de tanta modernidade, a Mercedes manteve os tradicionais botões para bloqueio dos três diferenciais no painel. O motor é o V8 4.0 de 422 cavalos e 62 quilinhos de torque. Que beleza esse carro. Tem que manter esse design classicão mesmo. Agora imagina esse carro daqui a 40 anos como clássico em Pebble Beach. O Bola explode. Vai ficar maluco o Bola. Não tem condições de lidar. O Bola de 60 anos vai ficar louco. O Bola vai vender o Gol 2008 dele que tá com uma amassada no capô. Que você não arrumou até hoje. Aquilo ali claramente é um golpe de pé de cabra. Tomou um pé de cabra. Nunca arrumou e nunca lavou o carro. Mas se infelizmente o Classe G e o Urus não estarão nas listas dos carros mais vendidos aqui no Brasa, outros SUVs como o Honda HR-V e o Jeep Compass estão sim. E isso significa que tem muita gente interessada em saber quanto é o seguro destas charangas. falando aí carinhosamente. É por isso que o pessoal da Minuto Seguros, a maior corretora do Brasil e parceira do Acelerados, faz uma lista com o preço do seguro dos carros mais vendidos a cada mês. Isso é muito legal. Realmente uma ligadinha pro pessoal da Minuto ou uma simples preenchida lá no site deles pode te fazer economizar uma baita grana na hora de você segurar o seu SUV ou qualquer outro tipo de Sport Utility Vehicle ou qualquer outro carro aventureiro aí. Dá uma ligadinha lá em 0300-773-3000 ou entre em minutoseguros.com.br que eles te mandam as melhores cotações rapidinho. É isso aí, o melhor diferencial, o maior diferencial deles é cotar em várias seguradoras e mandar rápido o preço. Hoje em dia a gente precisa de rapidez em tudo. Hora de eleger as melhores e piores manobras aí dos últimos dias no braçada ou mitada. Começamos com uma braçada que se transformou numa mitada. Saca só o que o Will Davidson fez com o seu Audi R8 a 200 por hora. na lendária pista de Mount Panorama. A hora que ele terminou a rodada entrou a musiquinha. O Will Davidson que é uma vítima. Eu me lembro, o Nelsinho Piquet contava na GP2, o Scott Speed foi adiante pra F1 já no primeiro ano. E o Nelsinho na época falou, se o nome dele não fosse Scott Speed, Scott Velocidade, né? Fosse Scott da Silva, ele não teria ido. O Will Davidson sofreu a mesma coisa, ele foi contemporâneo do Will Power nas categorias de base, outro australiano. Só que um era um Will, era força de vontade, né? O Will Power em inglês. O cara vai chegar lá e o Will Davidson hoje tá aí rodando de GTs na Austrália enquanto o Will Power é multicampeão na F1. Pela análise. O segundo vídeo também funciona tanto como braçada quanto quanto mitada. O youtuber japonês Noriaro resolveu envolver os pneus traseiros do seu K-Car, aqueles carrinhos japoneses pequenos com PVC. O resultado é brilhante. Olha, eu fico com a braçada do rapaz ali que virou uma mitada também do R8, apesar disso aqui ser muito divertido. Realmente ali dois 360 e continuar, uns 720. Olha, se eu tivesse que eleger qual a grande corrida que eu gostaria de fazer ao vivo ainda, que eu não fiz, são as 24 horas de Bathurst. Essa pista é um alto panorama aí, você literalmente sobe uma montanha e depois desce. Foi na descida aí que o Davidson se enrolou todo, também tem o meu voto. Falando ainda dos nossos amigos japas, eles certamente vão precisar de um jogo de pneus novos para esses K-Cars aí. E aqui vem a dica dos nossos parceiros da Cooper Tires, para o pessoal que quer trocar os pneus do carro, mas só tem grana para comprar dois novos em vez dos quatro. Daí a dica em qual eixo colocar esses pneus em qual eixo? A primeira dica é não envolver pneus em PVC, em um eixo só. A segunda, meu caro Gerson, é colocar os pneus zero bala na traseira do seu carro. Assim ele fica mais seguro e com respostas melhores em situações mais arriscadas aí de piso molhado, frenagens. Além de dar mais estabilidade ao carro em si, caso aconteça aí um imprevisto como uma batida ou furo de pneu. O pessoal tende a achar que é o dianteiro, porque nos carros de tração dianteira eles desgastam mais rápido. Mas em termos de segurança, se você não tiver grana para botar quatro, que é o ideal, coloque os dois novos na traseira. A gente sempre aprendeu a colocar na dianteira, né? Os meus pais quando iam trocar ali, bota os dois novos na dianteira, mas o certo é na traseira. E o mais certo ainda é você dar uma apertadinha no orçamento e trocar os quatro, que aí você fica zeradinho. Hora de falar do meu xodó, o quadro que mostramos aqui com os seus carros, os carros da nossa audiência. Vamos botar a primeira beleza. Ô, rapaz, a foto tá bonita, mais que o carro até, hein? Fap, é motor de fapinha, será? É, Éder Tavares aí com um belíssimo Audi 100. O Audi 100 que é curioso, né? Essa geração, ela virou Audi A6, quando a Audi mudou a nomenclatura dos carros. O Audi 100 não virou outro carro, ele simplesmente mudou de nome. É 2.8, motor V6, se não me engano, 2.8. Tá belíssimo, esse aí é mosca. Não tem o ano aqui, mas deve ser o quê? Esse carro 90 e... Eu diria início dos anos 90. Deve ser a primeira leva de importações, né? É. Brasileira, 94, por aí. Mosca branca de olho azul. É sair do Éder Tavares, belíssimo xodó. Só não esqueça de mandar os seus ali quando a gente pede nos posts das nossas redes sociais com a hashtag Meuxodó. Continuamos aqui com a Cele Pergunta, o quadro em que esclarecemos dúvidas de vocês. Tem uma muito pertinente aqui do Bruno Farias, que veio pelo nosso Instagram e quer saber por que os carros da Fórmula E não usam pneus slick. Ninguém melhor do que Carlos Cortes, que esteve lá na etapa de Santiago, para nos responder. A resposta curta é a questão de custo, né? Para você poder ter o mesmo pneu radial, tanto em caso de pista seca ou pista molhada, e o pneu não desgastar, um pneu bastante duro. Agora, o efeito colateral, que eu não sei nem se foi desejado, mas que é muito legal, é que o carro é muito arisco, né? Como o carro não tem tanta potência assim, você ter pouco pneu torna ele arisco, difícil de guiar. Então, você vê muito piloto rodando, muito piloto escapando. Inclusive, no Ascelenius da semana passada, vocês viram o Orlando Bloom lá, o Legolas dando uma porradinha no Fórmula E. Acho que se o carro tivesse pneus slick, ele ia ter muito pneu, para pouca potência ser menos interessante de guiar. É, fica bem legal de assistir. E o fabricante de pneus também quis aproximar o máximo possível da realidade do dia a dia, colocando um pneu que, de repente, pode ser usado num carro de rua. É verdade. Muito bom ponto seu. A Fórmula tem muito essa preocupação de ser relevante para o que está na rua, e o seu carro na rua tem pneu radial, não tem pneu slick. É isto aí, galera. Este foi o nosso Ascelenius desta semana. E pedimos, mais uma vez, aquele like para vocês, para ajudar a fortalecer o canal. E sempre aquele comentário aí, para se manifestar nas redes também, porque esse debate enriquece muito e ajuda a gente a fazer o acelerado. Se quiser dar dislike também, pode deixar? Pode deixar, porque ele ajuda na relevância igual. Lembrando agora que a Celelista volta na semana que vem, e amanhã tem a Celelive. Está rolando vídeo todo dia aqui, galera, todo dia. Entre em youtube.com.br acelerados, que por volta ali das 4, 5, sempre tem novidade para vocês. Valeu! E o que seria a central? Ah, entrou... Porra, não era isso. Peace time? Peace time! E aí